Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que a nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Passei ou terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Passei ou terminou e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você me estrutra alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita tarde, fatalmente terá outro em seu lugar